A Lara Croft deve superar o rei, chegar à tumba proibida e resolver o mistério da Rainha Branca. O caminho estará repleto de provações. A aventureira não pode perder mais tempo. Um minuto, pai! As muralhas do castelo são fascinantes e provocantes. Feras estranhas cruzam o caminho de nossa heroína. Difícil dizer se querem sangue. A Lara Croft deve serocitado. Fana? Fana? Agora, o verdadeiro tesouro da tumba proibida. Nossa heroína precisa ficar quieta para não alertar o rei. O que a Lara tem a ver com isso? Ela está no quarto fazendo a lição de casa. Ela não tem muito tempo. A guarda do rei jamais esperaria que Croft escalasse o castelo. A torre do castelo é mais alta do que ela pensava. Nossa heroína encontra outra entrada. Xô! Sai! Sai! A jovem Lara enfrenta alturas extremas e perigos extraordinários e os afasta de sua mente. Quase lá. Ela recobre seu equilíbrio e seu objetivo. Agora, para a tumba proibida. Esses parapeitos estão quebrados. Ela terá que se espremer. Ela está tão perto que quase consegue tocar. Mas um campo de força invisível a impede. Tem que haver outra entrada. Nossa aventureira decemida chegou ao topo. Finalmente, ela vê uma entrada abaixo. Ela terá que tomar cuidado. Por que eu sempre faço idiotices? Merda! Croft! Ela está perto. Ela está perto. Ela está perto. Finalmente, ela está perto. Ela está perto. Ela está perto. A noite, o grande morcego roubou a rainha em 30 norte e 90 leste. De sua caneta, ela escreveu seus sentimentos. Com luz, libere o seu amor. Será que a rainha branca se sente só? Ela está perto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Me fale sobre isso. Você e eu cavalgando um tiranossauro, imagina. Onde está o papai? Trabalhando. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.